A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais investiga a morte de um detento de 28 anos na unidade prisional de Caratinga. Marcos Vinícius Brás foi encontrado morto por um policial penal. De acordo com a Sejuspe, por volta das 7 horas da noite da última quarta-feira, a vítima já estava sem os sinais vitais. Uma corda artesanal, conhecida como Tereza, estava junto ao corpo e amarrada em uma das grades. O preso estava sozinho no local. A Polícia Civil foi acionada para a realização de perícia e coleta de material a fim de subsidiar a investigação criminal. A direção da unidade também abriu um procedimento administrativo.